Fiquei com ela apenas uma vez A gente se beijou, não sei o que ela fez Tô apaixonado, só penso em você amor, novinha Essa mina é uma loucura, é uma tentação Me chamo pra sair, vamo no paredão A noite é uma criança, eu quero curtir com você Vem novinha! Ô novinha, é gostoso ver você mexer dançando Com esse seu jeitinho eu tô me apaixonando Por você, amor Ô novinha, é gostoso ver você mexer dançando Com esse seu jeitinho eu tô me apaixonando Quando tocar o solo você vai sentando Eu fiquei com ela apenas uma vez A gente se beijou, não sei o que ela fez Tô apaixonado, só penso em você amor, novinha Essa mina é uma loucura, é uma tentação Me chamo pra sair, vamo no paredão A noite é uma criança, eu quero curtir com você Vem novinha, vem novinha Vem novinha, oh novinha Agora senta, senta, senta mãe Agora senta, senta Oi, agora senta, senta Vai sentando Vem novinha, vem novinha Vem com o James Miller Vem novinha Vem novinha